O nome desta canção é Brasília e é uma homenagem à cidade de Brasília nos seus 60 anos. Mais um dia calmo Nesta delicada solidão De amar você, de amar você São infinitas retas ao amanhecer A eterna esperança No sonho acontecer, acontecer Às vezes caminho pelo parque À procura de quem sou Teu cheiro doce de pê Me acalma Neste perdido que estou Neste perdido que estou Coração central do planalto Meu coração também Bate feliz Bate feliz por você Coração central do planalto O meu coração também Bate feliz por você Por você Letra e música é de Ney Santana Letra e música é de Ney Santana Bate feliz por você